Pomada, pintinho, álcool, depois eu lavo na pia. Por que na pia? Porque ele queria... E como que ele lavava isso na pia? Assim, ó, devagar. Agora caia na minha bebeca e ardia mais. Ardia muito. Mas por que ardia tanto a bebeca? Como que ele fazia com a sua bebeca? Hum, assim, ó, eu esfreava muito, mas com sabonete. Tá, mas antes de esfregar com sabonete... Era água. Era água. Quando ele passa, você falou que ele passava a pomada. Aí depois... O álcool. Ah, depois... O álcool. Ah. E depois o pintinho de novo. Ah, mas como que ele fazia com o pintinho? Eu não sabia. Porque eu não sabia. Você tava dormindo? Não. Então, você via? Não. Eu tava acordada. Ah. O filme de corto dele. E ele começou a botar quando eu tava vendo o filme. Ah. Eu tava quietinha. Ah. Sem falar nada. Você tava com medo? Tava, porque ele fazia isso. E eu perguntei pra ele, pra ele não fazer isso. E eu perguntei pra ele, pra ele não fazer isso. E eu perguntei pra ele, pra ele não fazer isso. E eu perguntei pra ele, pra ele não fazer isso. E eu perguntei pra ele, pra ele não fazer isso.